o bicho tá comendo a fuga abre aí abre abre aí ei, ei Marcelo, dá uma pancada nela não, ela tá ralado hoje, batendo eu peguei no ralado ei, ela tá toda retalhada eu mato vai se bater no caminho o carro não vai ter ele vai ter ele vai ter ele vai ter ele ele um rato aí é um o rato ele ele tá morrendo sim aquele ratão ei ai ele ele tem v É o que você está fazendo? É o que você está fazendo? É o que você está fazendo?